TV Euclides, oferecimento, Posto Santa Bárbara, Órticas Caron, Prefeitura de Euclides da Cunha, nossa gente é nosso maior orgulho. Frigorífico Rei da Carne, Restaurante Euclidesse, Loja Nova Matriz, Mercadinho Santo Antônio e Mega Eventos. Olá, bom dia. A Festa de São João é a maior festa popular do Brasil. Durante os 30 dias do mês de junho, o Nordeste mostra, através de várias manifestações, a sua cultura, a sua identidade. Em Euclides da Cunha, não é diferente. A Praça Duque de Caxias e as principais ruas e avenidas da cidade estão enfeitadas com balões e bandeirolas, verde e amarela, em homenagem à seleção brasileira que está disputando a Copa do Mundo na Rússia. O comércio da cidade encontra-se em alta, com bastante movimentação. O meu comércio mesmo, graças a Deus, com a venda das camisas, foi uma aquecida muito boa. Estou vendendo bem, estou satisfeito. Nessa época do ano, com a chegada de visitantes, principalmente dos turistas, o centro da cidade fica totalmente engarrafado. A Festa de São João é o momento em que as escolinhas vão para as ruas e dão viva ao São João, dançando quadrilhas e brincando. Tem até o tradicional concurso de quadrilhas. Enquanto isso, o Arraiá do Cumbi, com seus bonecos gigantes na sua entrada, dá os últimos retoques para a grande festa. Quando chega a noite, uma multidão invade o Arraiá do Cumbi para participar da maior manifestação cultural e popular do Nordeste brasileiro, a Festa de São João. Mara! O que você está achando de São João? Boa noite! Boa noite, tudo bem? Estou achando o seu jogo muito bom, perfeito! Melhor impossível! Me carrega na magia, sou criança nos teus braços, chorando de alegria, me carrega na magia, chorando de alegria... TV Euclides, oferecimento... Prefeitura de Euclides da Cunha, nossa gente é nosso maior orgulho! Frigorífico Rei da Carne, restaurante Euclides, loja Nova Matriz, Mercadinho Santo Antônio e Mega Eventos!